Ela é a última companhia que nós mesmos, não nós como fracção de mesmos, mas a gente tem o parlamento, tem uma carta de dia ultimo, mas a gente tem que dizer também separadamente, nós não mencionamos o nome da reunião mesmos, mas a gente tem que estar em contato com ela, e aceita onde é a possibilidade. Ela avisa a nós, agora nós estamos aguardando de governar. Eu não estou bem com nenhum reino, se governar não vai ser ele, vai ser ele, e eu não estou bem com valer, nem com inversionistas no potencial, também o governo vai dar um green light. Ela está trazendo o mesmo business case para o governo, o governo falta dar um final green light para o tempo continuar. Seguro que sim, não vai, Spit, não se o Nelson em inglês está para abrir refineria. Não, não, se o Nelson em inglês está trazendo, para o senhor Mike de Mestre, um business case, conta a melhor maneira para abrir refineria em uma forma duradoura, para que qualquer aventurero vim, abrir, dois anos, será vai back. Ela não está querendo dizer, ela não gasta nem seu tempo, nem sua energia, nem algo assim, ela avisa a nós. Ela está querendo algo duradoura, ela está disposta para assim, mas agora nós estamos sentindo de governo, que tem backup de governo, agora nós estamos falando, nós estamos falando, nós estamos falando, nós estamos interessados, nós estamos falando, nós estamos falando mais perto de outro, então assim nós vamos conseguir a abrir refineria.